E você de lá e de lá Olha a dor desde o céu Que descança em cruz Eu assusto o tempo passar Tentando me desprezar Olha a dor do céu no mar E metade do meu coração só quer Te ver em tudo E a outra só vence em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E a outra só vence em você E eu... E pensas a... O que sorriso é passageiro É aí que eu crescer Na volta de você me faz Então se é a imagem E nessas horas Eu nem ligo pra que eu Pra eu me sentir em ter Só me exigir de você E nessas horas O que sorriso é passageiro É aí que eu crescer Na volta de você me faz E nessas horas Eu nem ligo pra que eu E eu me sentir em ter Só preciso de você De você E você... Abra a subir Um... Nos todos nos sentimos E você de lá ia ficar Olhando o mesmo céu Que me está em sangrado É uma noite que o tempo passar Tem que comer, tem que pensar Olha o seu celular E metade do meu coração Só quer viver o povo E eu só peço em você E não tem nenhum espaço Eu devo amar alguém de novo Nem que só existe você E peça já E nem lembro pra dinheiro Pra eu me sentir em ter Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta é que você E nessas horas Eu nem lembro pra dinheiro E aí eu me sentir Só preciso de você De você Olha o que a gente Parece papai Paga subindo E pra manter a coisa mal Olha o swing da rir Vai, vai Só mais uma aí É aí E aí